Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Receitas Caseiras de Família. Hoje eu quero falar para você dos benefícios de consumir o açafrão, também conhecido aí como cúrcuma em outros lugares, entre outros nomes também. Então já fala para mim por qual nome você conhece essa especiaria aí na sua região. Você sabia que água de açafrão com limão pode trazer muitos benefícios à saúde? Bom gente, vou listar aqui alguns dos benefícios. Melhora a digestão, ajuda na perda de peso, combate resfriados e gripes, evita também crises de asma, desintoxica e trata problemas de fígado. Também pode regular a flora intestinal, sem contar que também regula o colesterol ruim. Ajuda a ficar livre aí, a ficar bem distante do câncer, já que tem antioxidantes saem nesse suco poderoso que pode prevenir o futuro aparecimento desta doença. Alivia torções também. Favorece a saúde da sua boca, evitando doenças relacionadas à sua boca. Estimula o seu sistema imunológico, é termogênico e tem também uma ação antidepressiva. Bom, alivia também inflamações da pele, como eczema, acne e entre outros problemas de pele também. Melhora a resposta anti-inflamatória do organismo, ajuda a reduzir os sintomas da TPM e pode até mesmo aumentar a sua libido. Olha só quantas informações valiosas, quantos benefícios você tem ao tomar aí pela manhã o suco do açafrão com limão. Para preparar, é muito fácil e muito simples. Em um copo com 200 ml de água gelada, você vai colocar meia colher de chá de açafrão e vai espremer no mesmo copo um limão, ou melhor, a metade de um limão. Não é necessário colocar nenhum tipo de doce. Dessa forma, você aproveita muito melhor as propriedades que vai te trazer. O melhor horário para consumir é sempre pela manhã. Se você tem alergia à composição do açafrão, fique longe desta receita. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que tenha surgido, deixe aqui abaixo nos comentários. E se você tem algum dos problemas citados aqui, conta para mim qual o seu problema. Vou ficar esperando seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo e não esquece de compartilhar com família e amigos esta informação. Tchau, tchau!